Música Senhoras e senhores, bora pro quadro mais gostoso desse programa, obviamente que é o panelando, tá ligado? Hora de tirar a barriga da miséria e Cachorro Quente é um dos lanches mais famosos do mundo, quer ver? Esse lanche foi inventado em 1904 pelo alemão Anton Feischwerk, mas o nome Cachorro Quente veio em 1906 com o americano Harry Mosley, que vendia com as suas salsichas que levavam o nome de Daution, que coincidentemente é o nome dado à raça de cachorros conhecida popularmente como Linguicinha. Dessa mistura surgiu o Cachorro Quente. Cara, e já que esse Cachorro Quente é um dos principais pratos da culinária gaúcha, o homem tá ali já, ó cara, seu Osmar que tem mais de meio século de história com o Cachorro Quente, é dono da receita, o cara que inventou a receita dessa iguaria, e a gente vai trocar uma ideia com ele e conhecer um pouquinho mais sobre o Cachorro do Rosário. Pelo amor de Deus, seu Osmar, me conta como é que é ficar olhando aqui toda essa galera passando e idolatrando tanto o seu Cachorro Quente. Muito feliz, agradecendo por todos, pelas forças que eles têm me dado, para me manter até hoje bem sucedido com esse lanche que eu sirvo aqui. Todo o segredo do seu Cachorro Quente é o famoso molho, o tempero. Da onde que veio? Esse segredo, a minha mãe era cozinheira no interior. E ela que inventou a receita? Ela que tem a receita porque ela trabalhou em bar, né? E a galera que trabalha, que a galera que faz o Cachorro Quente, por algum caso eles têm acesso a essa receita também? Não, só tem o meu secretário. Então temos mais um proprietário da famosa receita? Tem mais um proprietário da famosa receita, só ele. Pois é, só ele, que fique bem claro que não é bem assim para ter a receita do Cachorro do Rosário, tá ligado? Eu recebi um certo tempo atrás, os outros funcionários sabem, recebi uma proposta de 100 mil reais para me passar o segredo e não passei porque é muito. E aí ele veio ao meu encontro e me ofereceu e eu, não. Hoje é só o Seus Mar e eu que fizemos o tempero e fizemos o molho e não tem mais para ninguém. Feito agora devidamente, uniformizado, posso começar a brincadeira? Pode, o Alex vai te instruir aí e quem é que vai comer o Cachorro Guente? Mas eu mesmo, óbvio, né, cara? Eu estou varado de fome, cara, ficar sentindo esse cheirinho aqui o dia inteiro, é fácil. Mas vai resistir, vai ter que ir à praça. Boa, cara, boa, velho. Eu vou comer lá na praça, onde era feito há zilhões de... não, há 53 anos atrás, o Cachorro do Rosário. Cara, o Alex tem uma habilidade absurda para fazer esse cachorro, tá ligado? Mano, primeiro pãozinho aberto ali, agora as duas salsichas, né? Aí depois mostarda, sem lambuzar, é claro, né? Ketchup, aí depois nós vamos lá para a ervilha. Ervilha. Uma colher e meia de ervilha, espalha bem. Perfeito. Duas de molho. Famoso molho que ninguém sabe a receita. Molho, exato. É. A salsa, que dá o sabor também especial. O queijinho, que é para completar. E de finaleira, o óleo de oliva. O óleuzinho. E fechou. Cara, olhando não parece tão impossível, tá ligado? Esse aqui vai para a produção e agora eu vou fazer o meu, porque eu quero ter a honra de poder dizer um dia que eu fiz o clássico Cachorro-Quente do Rosário. Bora lá. Embaçou o meu óculos. Cara, na real tem variações, né? Tem da salsicha e tem da linguiça também, né? Sim, nós temos a opção da salsicha e a opção da linguiça, né? Vai do teu gosto. Eu acho que eu vou na linguiça, então, rapaz. Fica à vontade. Ketchup e mostarda. Ervilha. Vou botar pouquinho, não sou muito fã de ervilha não, mas tem que ter, né? Pera aí. Este é o molho. Famoso, gente. Cara, não vai caber tudo nesse pão aqui, meu. Uma salsa tem todo o seu valor, né? Vamos combinar. E agora? Queijo. Cara, vocês têm ideia da honra que é pra mim? Cara, eu que não sei fazer nada, tá ligado? Nem pão com manteiga. Ter produzido aqui o cachorro-quente mais clássico deste mundão de Deus. Agora é o seguinte. Eu vou sentar lá onde tudo começou há 53 anos atrás pra comer o meu cachorro-quente. Então tá, cara. Vou ficando por aqui com esse de panelando, degustando a minha versão do cachorro-quente mais gostoso, mais famoso, mais irado de todo esse mundão de Deus, que obviamente é nosso, né, cara? Hashtag RS Melhor em Tudo. Falou aí. Olha só, o Festival Bebê Mania Big está de volta e ele não voltou sozinho. Voltou com a Pampers mais uma vez nessa parceria que já é um sucesso. É o preço baixo de todo o dia, que você só encontra no Big, ainda melhor, com tudo que você precisa pra cuidar de quem mais ama. Confira. Fralda Pampers Premium Care Jumbo, só R$ 79,90. No Festival Bebê Mania Big você encontra toda a linha Pampers pro seu bebê dormir mais sequinho a noite toda, incluindo Pampers Premium Care, a fralda mais macia e mais sequinha do Brasil, pra você cuidar sempre bem com a economia e carinho de quem você mais ama. E pode ir tranquilo, porque tem preço baixo todo o dia. O Festival Bebê Mania acontece até o fim desse mês em todas as lojas Big. Então aproveite e economize, afinal, quem economiza realiza Big.